Tramita na Câmara de Vereadores de Cuiabá um projeto de lei que exige que o candidato ao cargo de conselheiro tutelar tenha nível superior e já tem data para a escolha dos novos profissionais. Vamos ver a reportagem de Semi Amauad. A previsão é que o teste seletivo e também a eleição para os conselheiros tutelares aconteça no dia 6 de outubro. Para falar sobre isso eu converso agora com o Wagner Vinícius, coordenador do Conselho Tutelar do Plantão. Wagner, na verdade sim, é importante, era uma exigência, é vantajoso essa questão dessas mudanças? É muito importante, uma vez que o Ministério Público recomenda que se altere o artigo 43 do ECA para que os conselheiros tutelares, pretensos candidatos a conselheiros tutelares, possa ter capacitação, possa ter um comprometimento, possa ter devidamente fazer o que manda a atribuição no artigo 136 do ECA. Agora, essa exigência vai ter também essa prova, tem a questão do nível superior, mas a eleição permanece? A eleição permanece, acontecerá no dia 6 de outubro deste ano e essa alteração na lei, no artigo 43, ela traz a mudança de nível médio para nível superior, ela traz também essa prova teórica. Por que isso? Porque nós acreditamos que os nobres conselheiros têm uma missão relevante na sociedade. Eles trabalham diretamente com a garantia de direito, trabalham diretamente com a família, trabalham diretamente na aplicação de medidas de proteção. Quando essa recomendação chega, ela vem de encontro com uma realidade que nós vivemos hoje em Cuiabá. Quais são os principais casos atendidos aqui na capital? Na capital, nós temos casos desde uma sexual, intelectual, psicológica ou física, nós temos o caso de abandono de incapaz, nós temos casos gravíssimos, que é a falta, as vagas reprimidas em creche, nós temos muitos casos de abandono, nós temos muitos casos de crianças e adolescentes que cometem suicídio, fazem cortes. Então, assim, é muito importante a preparação deste conselheiro para lidar diretamente com esta criança que teve o seu direito violado. Ok, Wagner, muito obrigada pelas suas informações aqui conosco no Cidade Alerta. É importante dizer, então, que esse projeto deve ir em pauta na Câmara Municipal na próxima terça-feira. Eu volto com você, Toninho. Tchau, tchau. Tchau.